Agora pode? Pode. Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mãe, finge, mãe, finge, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Precisa dançar assim? Mãe, finge, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mãe, finge, mãe, finge, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mãe, finge, bem, finge, onde? Mãe, finge, bem, finge, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? É assim que é a musiquinha? É? Olha aqui, volta aqui, vem dar um tchau para o pessoal, vem aqui, dá tchau para o pessoal. Aê, fala, gostaram do meu vídeo? Gostaram do meu vídeo? E se inscreva no meu canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.